Oi gente, estamos aqui para mais uma aula de ciência. Meu nome é Tamara Cabral, sou a professora de vocês. Hoje a nossa aula vai para os EGES 3, certo? E hoje nós vamos falar sobre célula como uma unidade de vida. Então, célula a gente vai encontrar em todo o organismo vivo. Então, tudo que tem vida vai ter uma célula lá. Por quê? É a partir da célula que esse organismo, que esse ser, que essa coisa vai ser construída, vai ser criada. Basicamente, nós temos dois tipos de células. Uma que nós chamamos de procariontes e outra que nós chamamos de eucariontes. E qual é a diferença de uma e da outra? É bem simples, bem simples mesmo. Enquanto na célula procarionte eu não tenho um núcleo individualizado, ou seja, eu não tenho o que a gente chama de núcleo da célula individualizada. Eu consigo ver ele? Não, ele está ali, misturado com as outras partes da célula. Já a célula eucarionte, eu consigo ver o seu núcleo. É o que a gente chama de núcleo individualizado. Então, ou seja, quando eu olhar lá, eu vou ver o núcleo. Mas, além disso, o que mais as células fazem? Lembra que eu disse a vocês que todo o organismo vivo, todos os seres vivos que existem no planeta, são formados por célula? Então, dependendo da quantidade de células que existem nesse organismo, eu posso classificar ele como unicelular ou pluricelular. E qual a diferença? Um organismo unicelular, ele é formado por uma única célula. Ou seja, uma única célula vai ser o ser todo, vai ser o organismo todo. Por exemplo, como as bactérias. Então, as bactérias é o que nós chamamos de seres unicelulares. Porque o seu corpo, ele é composto por uma única célula. Já os seres pluricelulares, são aqueles formados por duas ou mais células. Ou seja, a maioria dos seres que existem no nosso planeta. Como os animais, como as árvores, como os fungos, entre outros. Entenderam isso? Não esqueçam disso não, que isso é importante mais na frente, viu gente? Agora, nós vamos entender o que é uma célula. Primeiramente, eu tenho que entender que quando eu falo da célula eucarionte, ou seja, aquela célula que tem um núcleo individualizado, eu tenho dois tipos. Eu tenho uma célula animal, que vai compor todos os organismos de origem animal. E eu tenho uma célula vegetal, que vai compor todos os vegetais, todas as árvores, todas as plantas. Qual a diferença de uma da outra? São algumas partes que eu vou ter numa célula vegetal, que eu não vou ter numa célula animal. Então, antes de a gente começar, você tem que entender que na célula vegetal, eu tenho o que nós chamamos de parede celular. É como se fosse, vamos dizer assim, um muro de arrimo. Aquele negócio que vai proteger, como se fosse uma proteção extra da célula, só que ela é bem durinha. Então, a gente chama ela de parede celular. Agora, nós vamos para as partes que todas as células têm, independente se elas são de origem animal ou vegetal. Então, a primeira coisa que a gente vai conhecer é o que nós chamamos de membrana plasmada. Então, vocês estão vendo aqui a imagem de uma célula com essa parte gelatinosa aqui dentro e no centro dela uma parte mais rígida, mais fixa. Mas o que é que está mantendo tudo isso ali no mesmo lugar? O que é que está fazendo com que tudo que esteja aqui dentro não saia? É a nossa membrana plasmática. Ela é como se fosse uma película que vai envolver toda a célula, certo? E vai controlar tudo que entra e tudo que sai. Porque igual a gente, a célula também realiza algumas funções que são importantes para a vida dela, certo? Então, quem vai controlar, quem entra e quem sai da célula é a nossa membrana plasmática, certo? Então, vamos lá. Então, gente, agora nós vamos falar sobre o citoplasma e as suas organelas. Citoplasma é a maior parte da célula, certo? Ela é como se fosse um líquido gelatinoso e dentro dele nós temos as organelas. Esse líquido gelatinoso é chamado de hialoplasma. E a sua, vamos dizer assim, a sua principal parte, a sua principal composição é formada a partir de água. Dentro dele nós temos as organelas, que também são chamadas de pequenos órgãos. Pequenos órgãos, organelas, o que uma coisa tem a ver com a outra? É porque essas organelas, elas fazem um papel parecido com os órgãos que nós temos no nosso corpo. Então, ela tem função bem parecida. Por exemplo, eu tenho um pulmão que serve para respirar. Eu tenho um estômago que serve para fazer digestão. Então, eu vou ter organelas que também vão fazer isso. Por exemplo, a mitocôndria. A mitocôndria, ela é responsável pela respiração celular. O cloroplasto, eu vou encontrar ele apenas nas células vegetais, certo? E ele é responsável por ajudar lá na produção da fotossíntese, na realização da fotossíntese. O retículo endoplasmático, ele é responsável pela produção de proteína, pelo armazenamento de proteína. Vamos dizer assim, serve para um armazenamento. O complexo golgiense, junto com os ribossomos, ele vai ser utilizado no transporte, certo? E também na produção de proteínas. Os lisossomos, eles são responsáveis pela digestão celular. E vamos então para a nossa última parte da célula. A gente já falou sobre a membrana plasmática, sobre o citoplasma. E agora a gente vai falar sobre o cérebro da célula. Ou seja, quem controla tudo. E é o núcleo celular. Dentro do núcleo celular, é onde nós temos o nosso código genético, o nosso DNA. Então é nele que nós temos todas as nossas características. Que estão ali guardadinhas, através dos nossos cromossomos. Então, ele é responsável por passar as características genéticas de pai para filho. E é nele também que tem todas as informações genéticas de qualquer ser. Então, para finalizar, vamos para o nosso desafio. Então, o que foi que a gente aprendeu hoje? Você aprendeu o que são células, beleza? Quais são os tipos de células que existem? E quais os tipos de organismos que elas formam? Lembrou? Eucarionte, procarionte, unicelular, pluricelular. Tudo isso a gente falou. Então, o que é que eu quero hoje? Você vai fazer uma pesquisa rápida. E vai ver quais organismos unicelulares e pluricelulares que você já ouviu falar. E você vai lá fazer tipo uma tabelinha. Uma coluna, organismos unicelulares. Na outra coluna, organismos pluricelulares. E vai colocar lá o nome deles. Tá bom, gente? Tchau pra vocês. Até a próxima aula. Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri